Um cara que tá no fundo... Vou ver o que você quer vim para lá. Por quê? Foda-se, olha. Mas você quer ficar no fundo ou não? Nos deus, eu vou te entender... Ah, não. Dois, por quê? Tu vai nascer, não tem alguma coisa aqui? Não, não. Você vai olhar e dizer lá mesmo? Você vai ver na coisa? Tá, não, não. Não, não é? Você vai andar com a minhaànca, não te vois. Não vai sair na sua camada. Cara, não não vai vir. Dá para a sua camada. Não, não vai vir lá. Como tu não pensas? Não, não. Ah, ah ah, você vai cá, Zuceri, eu gosto de dar para mim Não, não, não! Não, não, não! Ah, ah, eu gosto de me das vistas. Não, não, não. pronuncias a minha irmã, eu gosto de falar. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah ah, ah! É bem, não, não... Ah! Ah! Ah, está aqui, eu estou aqui, vi que a minha mãe pode ser! Ei, não, 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 não! Ah! Ah, mas você vai fazer isso. Daqui a meu arrago! Não tem bem feliz! é Uyek 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 Ag internacionalmente Uyek 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 Não, 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 não. Enquanto a gente consegue conversar com a gente. Você não vai? Você vai. Você não tem problema. Você não vai? Você fala como contou a fonte? Vão ouvir? Vão ouvir? Bate o brilho, bate o brilho. Cai, cai. Cai, não dá, não é? Cai, não dá. Cai, não dá. Cai, agulha, não dá. Bem, é ele? Bom, vai tentar. Está na hora. E, meu Deus, é negócio, quem? A paz não começou a morrer.